Agora sim nós vamos até a capital com a Ingrid Rocha, que ela tem informação de um novo lote que chegou em Campo Grande de vacinas contra a Covid-19, inclusive com a visita aí do Queiroga. Já chegou, Ingrid Rocha? Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia também para toda a sua audiência. Ainda não chegou a expectativa que chegue hoje ou amanhã, mas o Estado já sabe quantas doses vão vir aqui para Mato Grosso do Sul. Serão 41.250 doses da AstraZeneca. A Secretaria aguarda a confirmação do Ministério da Saúde se esse lote vai chegar hoje ou amanhã aqui no Estado. Essas doses que chegarem aqui a Mato Grosso do Sul serão para aplicação da primeira dose, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Essas doses serão distribuídas aos 66 municípios de Mato Grosso do Sul e não aos 79. Isso porque 13 municípios aqui do Estado participaram, estão aí participando daquele estudo de vacinação em massa. Esses municípios que fazem fronteira ou com a Bolívia ou com o Paraguai. Então, esses municípios não vão receber essas doses que chegarem da AstraZeneca. Sobre o quantitativo que cada uma dessas 66 cidades deve receber, a Secretaria Estadual de Saúde ainda vai definir, ainda vai discutir. E assim que tiver tudo certo, eles publicam no Diário Oficial do Estado. Mato Grosso do Sul recebeu até o momento mais de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E aqui em Campo Grande hoje segue o calendário de vacinação, por enquanto somente com a aplicação da segunda dose. Hoje tem a segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 22 de junho. E tem também a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de maio. Campo Grande espera então receber mais doses para dar a continuação, para continuar aplicando a primeira dose na população aqui da capital. E como você já adiantou aí, Israel, nós vamos receber uma visita na próxima sexta-feira. Amanhã o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve vir a Campo Grande acompanhado da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Essa informação foi confirmada ontem pelo Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende, durante live do Governo do Estado. O secretário também disse que ele vai encontrar o ministro aqui em Campo Grande e que terá uma reunião com o ministro e os secretários municipais de saúde aqui de Mato Grosso do Sul. O ministro Marcelo Queiroga vem a Campo Grande para conhecer as estruturas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 também para vacinação contra a doença, já que Mato Grosso do Sul vem sendo o destaque nacional na vacinação. Israel. Mato Grosso do Sul